Oi gente! Se você comeu muito no fim de semana e precisa sim ficar com a consciência bem tranquila e bem leve é bem a receita de hoje que você precisa fazer. E pra você também que nunca toma um suco verde você vai ficar encantado de tão gostoso que ele é. Esse suco gente usa a folha de couve que é poderosa e ainda frutas que a gente tem ali no nosso dia a dia e quando a gente bate fica um sabor que você vai amar e você sabe né? Suco verde é muito rapidinho, fácil de fazer e ainda deixa a gente super feliz e de todas as receitas de suco verde que eu fiz até hoje, essa é a mais gostosa que eu já fiz e olha, suco verde é super rapidinho, fácil de fazer e logo já tá pronto Vamos aprender? Pra fazer a nossa receita eu vou usar uma folha de couve bem grandona, linda né? E tudo aqui tá já higienizado. Vou usar também uma maçã, se ela for grande que nem a minha você vai usar meia maçã ou então uma maçã pequena, suco de duas laranjas, aqui eu tô usando laranja pera suco de meio limão, meio limão suculento ou então um limão pequeno e uma rodela de abacaxi bem grossa, olha, largura de dois dedos assim que eu vou cortar Agora a gente é só bater e esse suco aqui é bem gostosão A couve eu tirei o talo grosso porque ele amarga um pouquinho, mas se você quiser você pode usar A maçã eu deixei com a casca, só tirei o miolinho As duas laranjas renderam uma xícara ou 200 ml de suco O limão deram duas colheres de sopa e o abacaxi eu também mantive o miolinho Agora é só bater bem Você viu? Agora é só a gente bater e já vai ficar pronto Então, se você já tá gostando do que eu vou mostrar aqui, já deixa um joinha e aproveita e se inscreve aqui no canal e se você puder, ativa o sininho porque toda vez que eu colocar uma novidade você já recebe bem aí no seu celular E também, olha, compartilha, gente, porque suco verde bem gostoso eu tenho certeza, seus amigos e todo mundo que você conhece vai amar essa receita Prontinho, gente Eu bati um minutinho, agora é só coar Se você quiser, não precisa coar É que aqui a gente prefere assim Gente, olha só que beleza de suco Você acredita? Rende meio litro Agora é só tomar essa gostosura Além dessa receita que eu tenho aqui no canal eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma escola online E eu vendo um plano anual de cursos online onde quando você compra, você pode assistir muitas aulas ao mesmo tempo Você pode assistir a qualquer hora do dia a qualquer hora do ano E olha só, quantas vezes você quiser Lá eu tenho muitos cursos variados de brigadeiros gourmet, macarrons, bolos da vovó ovos de páscoa, panetones, bolos artísticos Olha, é uma variedade imensa Eu tenho também de docinhos, bombons, é muito legal Vem fazer parte da minha escola? É só você acessar o meu site É isamaramancio.com.br Ou então você me manda um whatsapp É 048-988-32-3380 E pra você que é meu aluno é só me mandar um whatsapp e tirar todas as dúvidas comigo Já vou tomar Eu já vou tomar rapidinho, né? Porque você sabe, fez, já é pra tomar Gente Sem comentários Vou tomar de novo Meu Deus É pra lá de tudo É por isso que todo mundo aqui gosta Gente Você acredita que a gente sente O suco de laranja A gente sabe que tem abacaxi, né? Tem só um leve toque de limão Um pouquinho assim do docinho da maçã E a couve, gente, fica bem pra trás Assim, sabe? É por isso que todo mundo aqui gosta E também, né? Faz bem pra saúde Agora só falta você fazer aí Porque olha É muito bom Muitos beijinhos pra você Muito bom Você viu? Já enchi mais o copo ainda Com o que tinha sobrado Porque ele rende, né? Meio litro Olha que porção maravilhosa E você, né? Que não quer coar Não precisa E também pra você que gosta de usar o talo da couve Pode usar Não tem problema nenhum É que o talo da couve dá um leve amarguinho Que muita gente pode não gostar, né? Então é por isso que eu faço assim Muito bom E não é só esse suco verde que faz bem, não, gente Aqui no canal tem muita receita legal pra você fazer Tem o bolo brevidade Que é sem farinha de trigo Tem a salada de quinoa Que é um show de tão gostosa Além do que, né? Tem até pizza de tapioca E muita receita com polvilho Que você vai ficar encantado Agora, né? Só falta você fazer essa maravilha E se deliciar aí com a sua família E você tá vendo meu copo cheio? É porque a gente gosta tanto Que eu fiz até mais um Pra eu tomar e brindar aí com você Faz aí Porque, olha Suco verde assim É tudo de bom E aí E aí E aí